Sexto Moto Show, dia 23 de outubro, em São João do Paraíso, Maranhão. Show de manobras radicais, e ela vem aí. F-250 Detona. Show de manobras radicais. Organização Zezin do Grau. Show de manobras radicais. Sexto Moto Show, dia 23 de outubro, em São João do Paraíso, Maranhão. Show de manobras radicais. Show de manobras radicais. Mixagens Insane BG Mixagens Insane BG Mixagens Insane BG Mixagens Insane BG Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 E ela vem aí F-250 Detona E carros convidados Show de manobras radicais Tchau 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 Pesca, mano de amor Pesca, mano de amor Pesca, eu te dou Pesca, mano de amor Pesca, eu te dou Pesca, eu te dou Pesca, eu te dou Dia 23 de outubro Em São João do Paraíso, Maranhão Pesca, eu te dou Pesca, eu te dou Pesca, eu te dou Pesca, eu te dou Sexto Moto Show Show de manobras radicais Corta o dedinho pro alto Corta o dedinho pro alto Pesca, eu te dou Inserni Pesca Pesca, eu te dou Sexto Moto Show Organização Zezinho do Grau Pesca, eu te dou 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 Pesca, eu te dou